Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu vou apresentar pra vocês um Voyage 1.0, 8 válvulas flex, veículo do ano de 2010, para-choques na cor. Aro 14, perfil do pneu 185-65, pneus novos. O tal tá muito bem conservado, possui manual de chave reserva, só pra vocês a parte interna, possui vidros elétricos, travas elétricas, banco do motorista com ajeito de altura, possui direção hidráulica, computador de bordo. Ar quente, ar condicionado, desembaçador traseiro. O veículo tá bem bonito mesmo. Vidros elétricos nas quatro portas. Detalhe que os blocos traseiros possuem coisas de cabeça. Esse veículo que é um veículo ideal pra quem busca economia, mas não abre mão de carro completo, com ar condicionado, direção hidráulica, conforto da direção hidráulica. Carro que oferece excelente custo-benefício, econômico, pro dia a dia, pro trabalho, pra viagens, pra família. Além disso, ele conta com um amplo porta-malas. Só todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar. Se te dar a certeza de se está adquirindo um veículo de qualidade, 500 de qualquer histórico de sinistro, leilão ou locação. Tá aí, Voyage, 1.0, só aqui na Classific Carros. Nosso endereço é o Roca Arena Florence, número 410. Nosso loja Classific Carros. Nosso site é ovocêdecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665. Quer mais informações sobre esse veículo, preço ou outros modelos? Visite o nosso site que lá você encontra tudo isso e ainda faz a simulação de financiamento. www.vocêdecarro.com Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos ser usado na troca. Vem pra loja, vem!